Música Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia Celebramos hoje o terceiro domingo do tempo comum A partir de hoje começamos também a leitura sequencial e dominical Do Evangelho de Mateus Neste ano que liturgicamente recebe o nome de Ano A Ano B para Marcos, Ano C para Lucas E Quaresma e Tempo Pascal para João O evangelista Mateus nos transmite hoje o seguinte Jesus ao deixar Nazaré foi viver perto do lago da Galileia Em Cafarnaum, no território de Zabulon e Neftali Mateus estava um tanto intrigado com esta escolha de Jesus É verdade, deixou um povoado humanamente falando insignificante Nazaré E foi para um outro povoado também insignificante Conheço tão bem eu, Cafarnaum E até hoje existem poucas ruínas Ela não existe mais como aldeia Nunca passou de uma aldeia Hoje são poucas ruínas apenas Por que esta escolha de Jesus Para viver na periferia Da sua nação Da sua gente, do seu povo Por que andar de povoado em povoado Daqueles que se situam à beira do lago De Genezaré E não andar diretamente a Jerusalém Mateus foi buscar com grande esforço Uma justificação no Antigo Testamento Numa profecia de Isaías Que diz o seguinte Terra de Zabulon Terra de Neftali Via do mar Além do Jordão Galileia das nações O povo que habitava nas trevas De uma grande luz Para aqueles que habitavam Uma região de sombras de morte Uma luz surgiu Este foi o texto de Isaías Que Mateus incluiu Neste evangelho de hoje Para justificar Através de uma profecia Do Antigo Testamento A pregação missionária de Jesus Em povoados tão pequenos Só de judeus As beiras Ou a beira Do lago Da Galileia Ou como eu disse Lago de Genezaré Sim Jesus não ficará apenas lá O evangelista João Nos faz compreender Que Jesus foi Algumas vezes A Jerusalém Situada a uns 120 quilômetros Da Baixa Galileia E isto uma viagem Naquele tempo As mais das vezes Feitas a pé Em três, quatro dias De caminhadas Extenuantes Mas a primeira concentração E a primeira pregação Do evangelho Foi em pequenos povoados Aquele que veio para ser A luz do mundo E atenção A luz do mundo inteiro Se limitou A povoados judeus Eu não fui enviado Diz ele A outras nações A outros povos Se não as ovelhas Que se perderam Da casa de Israel Dos judeus A hora dos pagãos Viria Nos planos de Deus E veio Mas seria Depois da morte E da ressurreição De Jesus Como consequência Desta morte E desta ressurreição Então sim Por intermédio Dos apóstolos E sobretudo Paulo Que celebramos ontem A boa nova de Deus O convite de Deus Para que ingressemos Na eternidade sua Foi difundido E está sendo difundido No mundo inteiro O que é um grande e-feu Foi um grande e-feu A grande e-feu Foi um grande e-feu Amém.